A nossa equipe de reportagens está aqui no município de Horizonte. Como vocês podem observar, essa obra está sendo construída desde 2013. E até mesmo um prazo previsto que já está ultrapassado. Olha só, essa obra que era para ter sido entregue à comunidade, à população, em 29 de julho de 2014. Mas nós viemos aqui hoje justamente para mostrar as condições de como está a obra aqui da construção da cadeia pública para jovens e adultos. Uma obra que está alçada no valor de R$ 16.372.500,88. E o beneficiado aqui é justamente o município de Horizonte. Nós iremos agora entrar em contato com os trabalhadores da construção civil porque os trabalhadores estão se sentindo prejudicados. Isso mesmo. Vem comigo. Vamos agora conversar com vários trabalhadores que estão aqui nessa obra. A cadeia pública para jovens e adultos aqui no município de Horizonte. A nossa equipe de reportagens, a equipe da TV Metrópole, veio realizar uma matéria no sentido de mostrar como está a construção da cadeia pública aqui no município de Horizonte. Cadeia pública para jovens e adultos. Mas o que é pior? Ao chegarmos aqui, nós nos deparamos com uma situação bem diferente. a começar pelo início da obra. Que essa obra que está em atraso, ela se iniciou em 2013. Vários funcionários aqui presentes, como vocês observam aqui, estão questionando a questão das condições de trabalho, até mesmo a questão salarial, a questão do abono família, dentre outras reivindicações que todos eles estão aqui, irão explicar para a gente. Dentre as reivindicações, qual que vocês estão exigindo mais aqui dessa firma, no caso, a Grupo M? Rapaz, somente em termos de salário, né, que cesta básica também, vale de transporte, há bônus também que não está saindo, e é EPIs, né, que não tem também. Há poucos instantes nós nos deparamos com a presença também, que já se foi, do sindicato dos trabalhadores da construção civil. O que é que eles relataram? Rapaz, eles relataram que ia tomar as providências, né, da próxima vez, na quinta-feira, já vinha mais reforço, né, para nós, né, que ele ia trabalhar por a gente, porque aqui nós não tem recurso nenhum, não tem... Aqui eu adoeci do meu pé na firma, não fui para o posto, não tinha médico, até o meu meio-dia de serviço foi cortado, nada que eu recebo, nada. Eu não calcei uma bota aqui dessa firma. Calcei do outro, o primeiro que trabalhava aqui, que me deu uma bota, que eu vim com ela. Até hoje. O sindicato da construção civil prometeu voltar nesta quinta-feira amanhã? Prometeu, prometeu. Na outra? Na outra quinta-feira ele voltava. Olha, com certeza a TV Metrópole vai acompanhar o desenrolar, o desfecho, porque, na verdade, os trabalhadores estão aqui reivindicando por condições de trabalho, por melhorias, e, na verdade, até mesmo a questão, segundo informações dos próprios trabalhadores, quando o trabalhador entra no décimo primeiro mês de trabalho, ele é colocado para fora. Explica um pouquinho como é que é essa situação de trabalhar apenas 11 meses do afim. Rapaz, nesse ponto aí eu não sei informar. O que me traz eu falar é sobre o meu salário, porque eu sou um profissional, sou de Fortaleza, minha carteira é de Fortaleza, o escritor da empresa é em Fortaleza, e rebaixaram minha carteira sem me comunicar. Se eu soubesse, eu não tinha deixado a minha carteira. Uma arbitrariedade, segundo o senhor? Com certeza. É a única coisa que eu... O salário de transporte, o vale de transporte, eles me dão a passagem. A outra coisa é a cesta básica que eles não dão. Dizendo que quem é só tem cesta básica, só recebe cesta básica aqui, quem veio transferido de Fortaleza para cá, aí recebe. Já eu que sou de Fortaleza, trabalho lá, não tenho direito a cesta básica. Isso eu falei para o engenheiro, ele disse que é uma redificação, não sei o que, não sei o que. Eu disse até assim, só que o senhor está errado, ter rebaixado minha carteira e não ter me comunicado. Não, mas é uma redificação. Ele disse, doutor, o salário do profissional dentro do Ceará, ele é um só. Se a empresa quiser aumentar, tudo bem, ela pode aumentar. Agora é rebaixar, não. Qual o nome do senhor? José Barroso Neto. Sr. José Barroso, qual a profissão que o senhor exerce? Carpinteiro, carpinteiro, carpinteiro. Gente, é uma situação tanto quanto estranha, porque nós observamos aqui que profissionais estão tendo o seu salário reduzido, até mesmo na carteira, por conta das pessoas que aqui estão, estão rebaixando o salário dos profissionais aqui. Queremos melhoria! Queremos melhoria! Queremos melhoria!